Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. A operação Viagem Segura realizada pela Polícia Rodoviária Federal no feriado de Finados está em sua 80ª edição e terá 5 dias de trabalho para mais segurança no trânsito. A operação acontece em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, DETRAN, além de órgãos municipais. Conforme dados divulgados, mais de 5 milhões de veículos já foram fiscalizados. Legenda Adriana Zanotto